No capítulo 5, o apóstolo Paulo começa descrevendo a volta de Cristo. Ele afirma, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aqui Paulo não está falando de um rapto secreto. Ele está enfatizando a ideia de que Cristo virá no momento em que não esperamos. E por isso, amigos, devemos estar sempre preparados. Sempre preparados. Uma mensagem importante que Paulo também partilha é a seguinte. Não devemos confiar em discursos que dizem que haverá tempos de paz e que o tempo de paz se instalará em nosso planeta. Nada disso. A paz que se instalar em nosso planeta será provisória. Essa paz pregando que todos os problemas serão resolvidos será uma paz aparente que antecederá a volta de Jesus. Por isso, Paulo nos ensina que devemos vigiar. Devemos estar sóbrios. Ou seja, devemos estar atentos conscientemente. Isso significa que precisamos saber os sinais. E esses sinais estão descritos claramente na palavra de Deus. Paulo também dá um conselho oportuno para os tessalonicenses e também serve para nós. Devemos dar atenção aos que trabalham entre nós, pregando a palavra de Deus e chamando nossa atenção para as coisas celestiais. Do versículo 14 em diante, há uma série de conselhos práticos muito necessários. Eu vou mencioná-los aqui. Devemos animar os desanimados, motivar os desmotivados. Devemos orar sempre. Devemos sempre ser gratos a Deus. Devemos atentar para as profecias. Devemos ter mente criteriosa, analítica. Devemos fugir de todo tipo de mal, de todo tipo de maldade. Devemos manter uma vida santificada. Devemos abrir o coração para a atuação constante do Espírito Santo em nossa vida. Graças a Deus, porque nele encontramos sentido na vida e encontramos significado até nas pequenas coisas. Por sua graça, somos mantidos vivos. Por seu amor, temos a salvação. E por seu poder, podemos nos preparar para receber a Cristo quando Ele voltar para nos buscar. Desfrute hoje das bênçãos do Pai Celestial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL